O Vigílio e Maria, vai comer. Bom dia, Vigílio. Dê bom dia aqui, meu povo, Vigílio. Vai comer, Vigílio. Vai comer alguma coisinha. Vigílio é sempre tímido, igual a mim. Fora, contrário de Brenda e Cauã. Já comeram, viu, Vigílio. Brenda, você adora. Sua neta já comeu tanto que você não tem nada. Eu não aguento não, minha gente. Falar sério. Todo mundo diz, mulher, por que você ri? Porque eu não fico, Vigílio. Eu não aguento ficar sério. Queria ter sua genética, viu? Já é a quinta vez que você levanta, mulher. Tem que comer, tem que comer. Hoje vai ser, viu? Hoje o salto. Hoje lutamos, viu, amiga? E aí, Vigílio, Vigílio é igual a mim. Gente, comer o velho pãozinho, né, Vigílio? Eu comi pão francês. Eu amo pão francês. Aí peguei aqui, olha. Com o amor dele, colocaram lá, branca. Lá branca? Foi. Que gostei. Por que você faz isso, hein, Vigílio? Não pode. Pode não, mulher. Você quer prejudicar o negócio? É minha irmã. Não. Vou perturbar a Maria. Mostra ela. Bota a porta, mulher. E essa é a porta de pau, gente. Bota aqui no Lucas. Bota aqui no Carlos. Não quero que o Gílio. Gílio, não vou. Bota aqui no Carlos. Bota no dente. Não vou. Ei, ei. Pra levar pro quarto é caro. Bota aqui no Carlos. A mãe é fazendo inveja. A Vigílio quer dizer que ontem comeu uma bandeja romântica. Tinha casado, só torriu a pessoa e o marido. Mas pode dividir, sim. Não tô importando, sabe? Tinha casado, só torriu o golo. Ó, não tá bom. Dá pra cima eu trago o Alisson. Pra ganhar a bandeja do amor. Ó, tá vendo? Ei, mas podia dividir. Não vinha, mas vai ficar fofo. Olha, olha. Olha. É, não evitamos ficar sério com a Maria. Ah, Vigílio. Mas Vigílio. Tá gostando, Vigílio? É bom. É bom, né, Vigílio? Eu não sei, namorou. Ei! Namorou? Que? Tá cansada. E você? Não pode, não. Mas você não fez a pergunta? Aí ele ficou assistindo, foi? Foi. Aí depois reclama quando ele pega a boneca. Tá cansada. Cala a boca. Pra saber. Tá. Eu sei que tá uma luta, Tapioca. Tem tanto recheio. Ela tá reclamando. Tem uma simbônica. Tem uma simbolica. Breca, você é uma fifi. Acostuma.